Chega de tanto mimimi! Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner. Toda terça-feira tem alguns shorts ou vídeo como hoje pra gente ver alguma questão física ou emocional. Hoje a gente se dedicando a essa questão emocional do mimimi. Mimimi é uma palavra que tá na onda. Principalmente porque agora estão usando esse termo de uma forma pejorativa e no lugar errado. Por exemplo, falando que é mimimi dos negros quando eles buscam os seus direitos ou nós mulheres quando a gente quer um pouco mais de respeito. Enfim, essas minorias pedindo aquilo que lhes cabe não é mimimi. Isso é o seu direito de lutar por aquilo. que lhe cabe como um cidadão que tem o mesmo direito de qualquer outro. Aqui nós vamos falar do verdadeiro mimimi. Quando a gente percebe que tá muito cheio de nome talks, quando a gente se sente muito mimado ou tá convivendo com alguém que a gente percebe muito desse chororô o tempo inteiro. Pode ser filho, que às vezes é mimo mesmo. Pode ser a namorada, o namorado, o pai, a mãe. Enfim, qualquer pessoa a gente pode de repente perceber que tá nessa onda de chorar, de achar que ninguém lhe dá o devido respeito, que tudo de errado acontece consigo. Enfim, tem muito tipo de mimimi. Mas é um mimo, é um capricho, é uma vontade de chamar atenção. Enfim, a gente precisa equilibrar essa energia. Não só pra gente ficar melhor, porque conviver com mimimi não é gostoso, mas também as pessoas que têm que interagir com esse mimadão não vão suportar por muito tempo. Então, cuidar do mimimi é cuidar de si, porque alguma coisa não tá muito boa aí na sua vida. Você tá exagerando as coisas, você tá se achando incapaz de tomar as rédeas, de decidir, de se posicionar. E isso não tá certo. Será que é a autoestima que tá baixa? Será que você tá se achando menos capaz para tomar atitudes, para resolver as coisas? Problema todos nós temos. E se é alguém que você convive, seja uma criança ou seja um idoso, que muitas vezes começa com esses mimimis, também converse bastante sem dar bronca. Não adianta a gente querer bater de frente com esse mimimi. A gente tem que ajudar essa pessoa a entender que ela não é coitadinha, que ela tem a mesma capacidade de qualquer outro ser humano de se resolver, tomar as atitudes necessárias para não ser magoado, para não viver aquela circunstância que tá vivendo, para mudar de ideia se é isso que precisa. Enfim, a gente tem que dar um corte aí no mimimi. E existe realmente um fluxo de jinshinjutsu que não é que ele foi feito para o mimimi, mas ele ajuda muito esse chororô, crianças choronas, pessoas mimadas, pessoas que estão se sentindo muito coitadinhas. Eu nunca dou o fluxo inteiro aqui, vocês já sabem. E se você conhece alguém que tá num processo mais profundo desse mimimi, dessa autodepreciação, desse ciúmes doentio que se coloca como coitadinho, é legal fazer algumas sessões com o profissional que é o praticante. Aqui, nós vamos fazer os dois primeiros passos desse fluxo que é ótimo para esse tipo de mimimi. E também, depois eu dou uma dica bem rapidinha lá no final que também vai ajudar. Vamos começar então com esse fluxo mágico que é a trava 10 para o equilíbrio. Realmente, esse fluxo vai ajudar no equilíbrio, pessoas com tontura, pessoas que têm labirintite. Mas aqui, o que a gente quer é trabalhar esse equilíbrio emocional, parar de mimimi, parar de chorar o leite derramado ou achar que todo mundo tá lhe fazendo mal. A gente pode fazer esse fluxo que vai ajudando a pessoa a ganhar força, autoconfiança, se reequilibrar emocionalmente e responder para as questões da vida, para os relacionamentos de um outro ponto de vista. Nós vamos fazer junto agora. E antes, eu sempre te peço, não esquece de deixar um like. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. A única coisa que vai mudar é que quando você entra no YouTube, aparecem mais rápido os meus vídeos. Só isso. Vamos lá fazer junto? Fique numa posição confortável e a mão direita ficará o tempo todo no pescoço do lado direito, próximo à nuca. A mão esquerda começa tocando a bochecha esquerda, no osso malar. Relaxe, solte ombros, procure uma posição confortável, apoiando os cotovelos numa almofada, ou assim como estou mostrando, ou até mesmo deitado, recostado. E relaxe por uns 30 segundos a 1 minuto nessa primeira posição. Então, a mão esquerda vai tocar o próprio braço esquerdo, mais próximo que conseguir tocar ali. E de novo, respire fundo e relaxe os braços. Se quiser, até se deite e fique sempre por volta de um minuto em cada postura. E então, na última posição, a mão vai tocar a base do dedão da própria mão esquerda. Encontre de novo uma posição confortável. Não é o fluxo completo, mas vai te ajudar. Para o outro lado, inverta. Mão esquerda ficará o tempo inteiro ali próximo à nuca do lado esquerdo. E a mão direita começa no osso malar do rosto do lado direito. sempre buscando uma posição onde você possa apoiar os cotovelos e relaxar. Deixar que os pontos até pulsem. Então, a mão direita agora vai tocar o próprio braço direito. e mais uma vez, solte ombros, deixe a energia fluir para os pontos que você toca. Respire. E agora, com os dedos da mão direita, você toca a base do dedão. a mão esquerda permanece o tempo inteiro ali no pescoço próximo à cabeça. Respire. Sempre relaxado. Então, esse fluxo ele é mágico e como eu disse, praticando algumas vezes ao longo da semana e de preferência com um profissional aplicando o fluxo completo em você é outra história. Mas vai fazendo aí que vai te ajudar ou a pessoa que você precisa ajudar a sair do mimimi. Mas eu quero deixar uma outra dica ainda mais rapidinha, tão fácil de decorar, que é apenas tocar a trava número 25 do Jin Shin Jiu Tzu. Essa trava 25 ela vai ajudar a gente serenar a mente. Eu já devo ter feito alguns vídeos mostrando essa trava e para o mimimi ela também vai ajudar muito porque a pessoa sai dessa energia de que ela está sempre dependente do outro, sempre achando que é o mundo que faz a vida dela ou as pessoas é que resolvem modificar, embaralhar e atrapalhar as coisas. não, a gente tocando a trava 25 a gente se lembra que tudo está com a gente acalme, respire e deixe a mente mais ampla para enxergar as coisas no tamanho certo. Vamos fazer junto? Para acionar a trava 25 apenas vamos colocar a palma da mão embaixo do bumbum e sentar em cima a trava 25 fica bem ali no isquio aquele ossinho saliente solte ombros relaxe e tente ficar pelo menos uns 5 minutos acalmando a mente e o coração Pois é pessoal duas dicas de ouro para você que está no mimimi como a gente fica mais solto mais livre e muito mais capaz na semana que vem eu estou aqui de novo ou com o vídeo completo ou com shorts sempre para ajudar você a equilibrar algo físico e emocional também me escreve aqui embaixo você está no mimimi conhece alguém que está precisando que caso é esse me conta e também me diga o que você gostaria que eu te ajudasse eu vou adorar montar um vídeo que te ajude até a próxima eu vou adorar eu vou adorar